Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta a sua opinião e compartilha. Bora falar mais uma vez de Juliana Perdomo, mas dessa vez, gente, o cunhado que está fazendo um pequeno desabafo sobre como a rotina está, né, infelizmente, depois da internação da Juliana Perdomo, que aconteceu, gente, na última sexta-feira, tá? Contando com o dia de hoje, ela já tem seis dias de internação. Pra quem não sabe, gente, vou recapitular, né, a Juliana deu entrada na maternidade pra ter o ZAC, né, e por causa de uma embolia amniótica, ela está com sedação e também entubada, gente, pois é. Mas, segundo, né, aí os boletins médicos, nos últimos dias, ela tem apresentado melhoras e sem intercorrências. Tanto que hoje, né, a Tatiana disse que a irmã, em breve, já estará sem a sedação, porque os médicos começaram hoje esse processo, gente, de tirar gradualmente, tá, aí a sedação da Juliana Perdomo. E aí, gente, o marido, né, da Tatiana deixou assim, não está fácil, chegando em casa agora, já são oito da noite, depois de um dia inteiro muito cansativo, minha mãe e eu estamos aqui com os três, os três, no caso, que ele está falando, gente, é os filhos dele mesmo, tá? Lutando. Estou aqui trabalhando na empresa, recebendo pedidos, fornecedores, lidando com funcionários, cumprindo com todos os nossos compromissos. E aí ele fala, né, gente, que ali está com criança para um lado, criança para o outro, que ele está tomando conta, fazendo as coisas, porque com certeza, né, a irmã da Juliana, perdão, uma Tatiana, a esposa dele, de certo, está ajudando aí a tomar conta dos sobrinhos, porque um é RN, né, gente? Um acabou de nascer, tem pouco tempo que nasceu, nasceu na sexta-feira, o Zack, né? E ainda tem o Dom e o Raji. E com certeza, né, o Power, que é o marido da Juliana Perdomo, não está tomando conta dos filhos sozinho, ele está tendo toda uma rede de apoio, né? Creio eu, das cunhadas, né, dos avós das crianças, então, é todo mundo tirando um pouquinho do seu tempo para poder ajudar ali, né, na recuperação, no dia a dia dos sobrinhos, né? E aí, no final desse post, ele fala que o que é importante mesmo, apesar das dificuldades, né, do dia a dia, porque não está sendo fácil a rotina, o importante é a Juliana chegar à cura, né, gente? Chegar aí, né, à remissão desse problema que ela está enfrentando nesse momento. Ou seja, né, gente, está complicado, né, para a Juliana, mas também para a família, né, que tiveram que mudar toda uma logística, toda a rotina, para poder estar aí abraçando essas crianças, né, que infelizmente, por enquanto, estão sem a mãe, né, presente no dia a dia deles. Então, está todo mundo fazendo uma força tarefa, realmente, né, para manter tudo organizado e, principalmente, fazendo ali, né, energia positiva, mandando energia positiva e cuidando, né, dos filhos da Juliana, perdão, neste momento. Então, realmente, fácil não é, mas, né, creio que todo mundo ali junto, eles estão conseguindo o objetivo que é o que? manter, né, gente, manter ali os filhos dela saudáveis, alimentados, né, protegidos e agora, né, esperando o retorno da mãe. Até o próximo vídeo!